Bom, meus amigos do nosso canal Questiones, tudo bem? Hoje é um vídeo diferente. Estou aqui em Londres, estamos conhecendo aqui alguns lugares, né? E dá uma olhada. Estou aqui do lado do Big Bang, né? Então o Big Bang está bem do lado aqui. Ali na frente tem alguns pontos turísticos também bem icônicos de Londres. E esse foi o local escolhido hoje para dois protestos. Então o bicho está pegando aqui atrás. Eu falo sempre para vocês sobre esse conflito, né? Israel, Palestina, Gaza, o que está acontecendo. E os ânimos estão exaltados aqui atrás. Por quê? Ali tem um protesto acontecendo que se estende por toda a ponte aqui de Londres, que é pró-Palestina. E o que eles querem? Aqui à esquerda de Londres, junto com o pessoal que é descendente, o pessoal que veio de lá, né? Imigrantes, tudo. Eles estão protestando ainda contra o governo do Reino Unido de enviar ajuda, de ter parcerias com Israel contra os Estados Unidos, principalmente também, eu acredito, de enviar muita ajuda para Israel, armamentos e tal. Então ali eles estão com vários cartazes falando assim, para desarmar Israel e pare de financiar Israel. Então eles querem o quê? Um corte das relações, né? Que a gente sempre fala. E aqui eu pude comprovar o seguinte. Esses protestos, gente, tem uma mão por trás, né? Grande, que talvez organiza, né? Porque tem várias... Eu vi quando começou, várias pessoas chegando já por trás ali com câmeras, tem pessoas com jaleco organizando. Aí, do nada, chegou um helicóptero e dando toda essa ênfase, né? Aos protestos. Então, foi algo assim que me parece que com uma organização muito profunda, né? Então você pode ver aqui, ó, os pessoal passando, né? Com o Free Palestine, os cartazes, né? E aí o que que acontece? Os ânimos estão exaltados. Por quê? Já do outro lado ali, tem, além de tanto de polícia, tem pessoas com bandeiras de Israel, bandeiras do Reino Unido e bandeiras dos Estados Unidos. Então aqui eu pude comprovar diretamente tudo aquilo que eu trago. Venho trazendo para vocês durante anos, né? Falando sobre isso. Porque nos gritos ali que nós ouvimos de, eles caminhando, protestando, eu vi que eles gritavam, né, Palestina Livre, Palestina Livre e também, assim, do rio ao mar. Aí você deve pensar, tá, mas é só um grito. O que que significa esse do rio ao mar? Bom, esse do rio ao mar tem um significado, eu vou dizer assim, um tanto quanto terrível. Por quê? Porque eles gritam, Palestina Livre. Livre do quê? Porque quando o Israel foi fundado, foi oferecido também para a Palestina que fosse demarcado o território dela e fosse o Estado oficial. Só que eles não aceitaram, porque eles querem, eles acreditam que o território deles não é esse que está demarcado, é toda a terra. Então é o que eles possuem hoje, mais o que existe hoje em Israel. Então por isso que não tem negociação até hoje, não teve paz, não teve uma negociação, não acabou finalizando isso. Então, eles falam aqui, é livre do rio ao mar. O que significa isso? É que Israel deixará de existir e será toda a terra palestina. Porque até antes ali de 1948, o que que aconteceu? Era dominado, sempre foi dominado por outras forças, mas ali a maioria do povo que permaneciam, eram o quê? Pessoas de origem árabe, então os muçulmanos e tal, eles estavam lá. Quando Israel foi fundado, aí depois teve as guerras, foi se definindo isso e começou o retorno do povo judeu à terra de Israel. Então, por isso que eles falam, agora tem que libertar, libertar desses que eles falam que são invasores da terra. Então, é algo assim que eu falo para vocês, que vai ter uma solução, eu acredito que em breve. Aquele acordo de paz, ele vai ser muito em breve, só que a palestina não quis negociar, não conseguiu, não chegou num acordo, Israel não quis também, porque não aceitava os termos que eles queriam, então ficou nesse embrólio. Só que agora, provavelmente Donald Trump vai vencer a eleição. E aí, meus amigos, o que eu acredito que o Laranjão vai fazer, vai ser o seguinte, ele vai chegar com o negócio na mão, vai falar, a sua terra é essa, a de Israel é essa, e acabou, só vocês vão assinar. Então, vai ser meio que obrigado, os dois assinar isso, e vai ser estabelecida aquela paz. Mas, o Trump, eu acredito que vai estar o quê? Como a força garantidora, disso tudo, que vai estar por trás ali. E aí, quem é que vai promover este acordo? Que aí, muitos chamam de, seria o acordo total, que vai entrar até a Arábia Saudita, as nações, e vai ser aquele acordo, que vai durar sete anos, só que no meio disso, vai ser quebrado. Então, seria o anticristo. Então, você vê bandeiras lá, até tem uma bandeira ali, colorida, que eu não sei do que é, mas eles ficam de frente, então, o embate. E aqui, muito mais pessoas, apoiando a Palestina. O que me dá a entender, que, aquele protesto ali, ele é meio que, não organizado, assim, tem uma organização forte, por trás e tal. É como uma resposta, eles vão lá, vamos lá fazer frente e tal, para que eles não dominem tudo. Então, aqui, está cheio de gente, e está enchendo para lá. Então, está lotado de gente para lá, e vai aqui se estendendo. Então, agora, só para a gente finalizar, e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Então, agora, está um grito muito forte lá, né? Um protesto pegando mesmo, gente. A gente vai ficar daqui, né? Porque, o negócio está pegando lá, e a polícia está fazendo, todo um isolamento, né? Então, ela está isolando ali, e aqui só entram os apoiadores da Palestina, né? Então, aqui, ó. E aí, a polícia está isolando tudo, e fazendo uma divisão, para passar o trânsito, e nenhum dos grupos ali, né? ir para o lado, um do outro, né? Então, é para você ver, como o mundo hoje está tão dividido nisso, né? Então, é, esquerda, que tem as suas pautas, direita, que tem as suas pautas, entram nesse confronto, que você pode ver, que está acontecendo em cada nação. e aqui agora, no Reino Unido, venceu, né? Agora é o primeiro ministro, é o Keyer, Keyer, acredito que é assim o nome dele, a pronúncia, é, que ele é do Partido Trabalhista, né? Então, ele já está com a chamada Revolução Vermelha, que eles estão chamando aqui, e ele quer fazer várias, várias coisas profundas, nesse sentido voltado à, a visão de esquerda, inclusive, a questão da migração. A migração, é o que estão dizendo, é que ele quer abrir ainda mais, então, hoje, nós andando por aqui, nós pudemos ver com os nossos olhos, né? muitos e muitos e muitos turistas, mas também muitos imigrantes, que estão trabalhando, estão em comércio, estão por ali, Estão fazendo passeios, também, com o negócio, outros só andando por aí, então, você vê que, realmente, está mudando as características, né? Do local. Então, agora vem este primeiro ministro, que essas pautas todas de esquerda, ele abraça forte, e ele vai levar mais a fundo, tá certo? E até a própria escolha do Trump, de vice-presidente, que é o Vance, ele fez críticas ao Reino Unido, e ele falou que o Reino Unido, agora, já é o primeiro país muçulmano, a ter bombas atômicas. Só para você ter ideia, do tamanho da crítica que ele fez, né? E como o Trump e ele, vão encarar essa questão, que é totalmente ao contrário, do que o Reino Unido está encarando, e que vai encarar a partir de agora. Então, é por isso também, que esses protestos, vão crescer cada vez mais, para pressionar o primeiro ministro, para quê? Do Reino Unido, pelo menos, não saia nenhum tipo de parceria, nenhuma ajuda, para Israel. Então, é isso que está acontecendo. E você deve estar se perguntando, caramba, você está indo em Londres, no Reino Unido, o ônibus vermelho, passando aqui, o clássico, né? Então, para vocês verem, gente, que eu falo sempre para vocês, aqui no primeiro link, na descrição, tem uma oportunidade, que é, eu tenho uma escola de negócios digitais agora. Você clicando nele, você vai entrar em contato comigo, no WhatsApp, sou eu lá no WhatsApp, você vai falar comigo, e eu vou começar a te ensinar, como é que você pode ganhar dinheiro, através da internet, trabalhando, tá? Através do seu celular, através do seu notebook, e ganhando até mesmo em dólar. Então, ah, o dólar disparou, você não vai estar, ó, nem preocupado, vai ser até bom, às vezes, para você, você vai estar ganhando em dólar. Ou você quer sair do Brasil, quer viajar, quer morar em outro país, você vai ter essa liberdade, mas tudo com um processo, que você precisa aprender. E eu estou aqui para te ensinar, porque hoje, eu vivo isso, eu pratico isso. E olha aí, estou podendo testemunhar, aquilo que eu falava, sentadinho, né, no meu estúdio, na minha casa, hoje eu estou aqui. Antigamente, eu ia entrar, no site do Daily Mail, e ia falar essa notícia para vocês. Hoje eu estou aqui, neste momento, gravando o vídeo, mostrando tudo para vocês. Bom, então, com o Big Ben, atrás de mim aqui, e passando os ônibus, clássicos vermelhos, é que eu vou despedindo, todos vocês, nesse vídeo aqui, exclusivo do canal Questiones, em loco, trazendo a notícia para vocês, no momento que está acontecendo, pedindo para você, se inscreve no canal, dê um like, ative as notificações, para você não perder, os próximos vídeos, combinado? Grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima.